Olá, meu nome é Bernardo, eu sou educador e estagiário aqui na Vivenda e Aprendendo e hoje eu vou contar a história desse abacaxi. Aqui na Vivenda e Aprendendo, toda semana a gente tem a culinária, que é o momento que cada criança traz um ingrediente, a gente se propõe a fazer alguma coisa, um pão, uma salada, enfim. E nesse dia a gente ia fazer uma salada de frutas, daí cada criança trouxe sua fruta e na roda inicial, onde é apresentada essas frutas, surgiu um interesse espontâneo das crianças saber quais tinham semente e quais não tinham. Então a gente começou a abrir a uva, se tinha semente, a banana e chegou o abacaxi. A gente falou, ah, o abacaxi, ele tem semente ou não tem? Então como é que planta o abacaxi? Se a gente plantar uma semente de uva, vai virar um pé de quê? E surgiu esse interesse. E aí a gente mostrou como que a gente plantava o abacaxi abril, viu que não tinha semente? Se fez a pergunta, então como é que planta? Aí eu expliquei, a gente explicou lá que era a coroa do abacaxi, que tinha que colocar na água, e os brotinhos que tem aqui vão começar a sair as raizinhas. E a gente fez esse experimento dentro de sala. Aqui ele já está chegando em um ponto que está bem crescidinho, e a gente vai passar para a agroflorexinha depois. Que lá já tem uns abacaxis, e a gente vai passar para lá e ver como é que é a evolução do abacaxi. E elas vão acompanhar todo esse processo? E vão acompanhar todo o processo, desde a germinação da coroa, até o plantio lá na agroflorexinha. E que foi uma demanda delas, né? Elas se interessaram, assim, como que se planta abacaxi, se não tem fruta, como é que planta. E você acha que isso aí aumenta a aprendizagem delas? Ah, com certeza. Porque é uma curiosidade delas, né? A gente não está... O conhecimento a gente constrói junto com elas, né? É uma troca, assim. Elas têm as suas demandas, e a gente vai orientando. Então é uma aprendizagem, assim, baseada no aluno, né? Focada no aluno. É no aluno, é focado na criança. Assim, a criança como protagonista e o adulto, né, como mediador. E depois a ideia é exatamente tirar o adulto de cena, para que a criança construa sua própria autonomia. Valeu! Hei!